Agora o Luiz está vindo, está metendo um burn-outzão Foi Caraca 164, 7.475 Oh, mas deu uma empinada bonita a moto dele É isso aí rapaziada, mais vídeozão começando no canal da Soul Riders Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente Estamos indo lá em Balneário Camboriú na Speedway Music Park Porque está rolando o arrancadão de Harley Davidson É o segundo na verdade, o primeiro foi ano passado, a gente não conseguiu ir O Luiz, nosso mecânico, correu com a 883 dele E dessa vez ele está lá de novo E nós vamos para dar uma olhada na corrida Ver como é que a moto dele vai desempenhar E aproveitar para mostrar a motoca dele pronta né rapaziada A gente mostrou ela ali em oficina ainda desmontada Instalando o kit nitro e agora a moto está prontinha Já está nitrada e já está andando na pista Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Riders O sininho para não perder nenhuma notificação E já já a gente está chegando lá E bora tentar filmar um pouquinho do evento para vocês Eu acredito que o evento vai estar bem legal apesar da chuva que deu ontem Hoje está um dia maravilhoso Pelo que o Luiz informou eles estão fazendo agora o treino Ontem não deu para fazer muito treino Nem sei se deu para fazer com aquela chuvarada que estava Mas hoje ó, deu um diazão lindo Então o evento vai estar bem legal Agora a gente tem que descobrir como é que faz para chegar ali na Speed Porque faz tanto tempo que eu não venho ali Eu sei que tem que descer aqui para a marginal da BR-101 Passar na frente desse posto Tigrão E se eu não me engano toca reto Deixa eu ver aqui Ah é lá ó, estou certo sim Tem uma fila aí de moto já entrando ó Fiquei contente, tem uma GSzinha ali na frente Não tem só Harley não Apesar do evento ser de Harley Davidson Tem uma GSzinha ali também Esquentou demais cara, demais, demais, demais Está bem quente Eu acho que é aqui É É aqui galera O Luiz acabou de passar com a dele 162 E eu não peguei Mas eu vou lá na frente depois 7.8 A moto dele ficou forte bicho Ficou forte Olha lá É É o Luiz e o E acho que o Anchita É É os dois Não Aí rapaziada Descemos aqui Não sei se vai dar para ouvir nada O Luizão está aí ó Que deu certo Tá funcionando Tá funcionando Agora Vamos ver depois como é que vai ser a puxada E a motoca está ali ó O reporte aí do que aconteceu lá Tá bom O Anchita Então a informação aí a gente vai antecipar Eu acho que foi tu e o Luiz que passaram junto ali Foi os dois? Uma vez Eu peguei uma vez só Foi a última Hoje me brilhou O Zonito Daí me quebra E aí está a motoca do homem Como é que ficou prontinho Está com a corneta Está com o nitro Que a gente mostrou para vocês lá no último vídeo Garrafinha ali do lado E tem uma motoca aqui Cadê? Tem aquela lá Está com o Pro Charge E tem uma turbo Tem uma turbão lá também Que depois eu vou ver se eu consigo filmar Lá no cantinho Não vai Dá para ver daqui Olha isso gente Vai lá Olha só Que animal 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 mesmo Master Power Tem mais algumas coisas aqui Porra Sensacional Uma edição 115 Vamos ver E essa também está com o nitro Está escondidinho Mas está Se eu não me engano Essa motoca aqui Que eu vi no Instagram Ela está com quase 2.500 cilindradas Eu acho que foi essa Pelo menos parece muito Ó Linda É 148 polegadas Cúbica Provavelmente é o tamanho do motor Eu vou deixar o número certo aí na tela Porque eu não sei de cabeça E a rodona cromada Animal Animal mesmo A do Anchieta ali Que a gente conversou com ele Está paradinho aqui na fila também Essa fat boy Que foi feita Estagio 1 ontem E a moto veio para a corrida hoje Terminaram ontem para correr hoje Encarnado Olha o que nós encontramos aqui Tem uma intrusa No meio das custom Uma Panamérica E eu vou dizer para vocês Que a moto é bonita Ainda mais assim preta A gente tinha visto a preta Aquele dia na concessionária Mas na concessionária é uma coisa Agora aqui No meio da rua Praticamente é outra Não é feia não A moto está uma moto Grandona Robusta Podia ter uma rodinha 21 maior Podia Essa roda é pequena Essa de liga Mas é bonitona É um poltronão Sofazão Ela está com bauleta original Essa Legal motoca E olha só que da hora Balança alongada Olha só E essa é turbo também Gump's Garage Turbão Balança alongada Corrente Nitro também Pelo que dá para ver Ali atrás E é uma moto Bem Acho que tem umidadezinha Essa moto aqui Não é muito nova não Ficou louca Cara Olha só Turbão Pô Isso deve roncar bonito Customer Parece que é o símbolo Da customer Ali no escapamento Não sei se de repente Não é um patrocínio Talvez tenha adesivo Ali também Ah tem uma FuelTech também Aí é toda preparada Legal Liberou a pista Agora vai Olha tudo bom Vai com a câmera Mandar uma câmera Para o Luiz Toda ela está piscando Aqui na frente Manjo ali no retrovisor Está piscando A luz vermelha A tela vai apagar Mas a luz vermelha Indica que ela está filmando O botão É esse aqui Esse aqui Mas pega aqui Depois Quero ver se eu pego Lá da ponta Para pegar mais a moto Passando Do que Do que arrancada Acho que vai ficar mais legal E vamos ver Vamos pegar mais ou menos Aqui do meio Daí é para ver arrancada E a moto passando Bora Acho que aqui está legal Olha o turbão Mas eu acho que nessas empinadas O cara perde um tempo Não é possível O cara conseguir empinar E ainda ganhar tempo Mas a freada É lá em cima 145 E essa ali Acho que não deu bom não Não passou nem assim 150 141 O Adul Luiz Passou a 160 e pouco Veio forte Agora eu acho que é ele Está vindo lá Do meu capacetezinho Oi Pinot Oi caramba 158 E ainda Deu um grau E ainda deu um grau Do meu capacetezinho Do meu capacetezinho Deu um grau Deu um grau Do meu capacetezinho Agora o Luiz está vindo, ele está na ponta da direita, está metendo um burnoutzão Vamos ver, é agora, foi, caraca, 164,7.475, mas deu uma empinada bonita a moto dele, caraca O cara controlou, legal Olha, quase 170 km por hora Olha, 7.17 km, o cara andou, bicho Está vindo o Anchieta ali com a Fatboy, que terminou de fazer o estejum ontem, só que ele tem uma vantagem que nós não temos, que é o peso de 50 kg em cima da Fatboy, já faz a diferença Olha, 8.2 ele passou Está mais ali da ponta, cara, acho que mais ali da ponta vai ficar mais legal de ver a moto vindo, vamos ver Aqui assim, é quase o final 6.9 km, 6.9 km, acho que foi o tempo mais baixo que eu vi E aí O quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Foi ele de novo Até então era treino Agora já está valendo 8.4, 8.3, 8.45, 8.38 Está nessa média, a categoria de 8.5 A do Luiz ali é por volta de 7.5, é um pouco mais baixa Só que ele já passou duas vezes e a gente praticamente não pegou Deu empate aí, cara Empate pela aviação Depois estamos esperando Resulta o pinto de frente Para recorrer a ação, a ação vai não ir embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.